Aplausos Aplausos Se vem nessa canota Renato Renato Aplausos E Márcio de Marens Aplausos Aplausos Só pra vocês entenderem Essa moçada aqui São músicos de primeira linha Gente que está conosco por bastante tempo E o papel deles é reinterpretar A obra Do compositor que aqui está Ok? O compositor normalmente não canta Não é um show dele Mas no finzinho ele sempre dá uma câmera Não é uma figura gostosa E ele é o líder desse grupo É quem faz os arranjos Quem trabalha sempre conosco É um parceirinho aí, um camarada Dos bons Todos eles também se deram Vamos em frente Guilherme Arantes Cadão Volpaco Um bom espetáculo Uma boa conversa pra vocês Aplausos 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 Foi uma ocasião ótima Tenho certeza que vai ser a mesma coisa hoje Vai ser melhor Olha O compositor, pianista e intérprete Guilherme Arantes, uma das mais queridas E referenciais e personalidades Da música brasileira A gente vai conversar agora Sobre, vamos começar Com a sua autobiografia Aliás, é uma autobiografia Foi autorizada para você mesmo Você é muito importante, você sabe Você pode se processar No site você diz assim Que nasceu no meio-dia E 15 do dia 28 de julho de 53 Em São Paulo, na Promata Isso Pontualmente Você acredita em horóscuas, porque aqui tem leão Com acidente de escorpião Na época eu estava muito Afeito Às divinações Processos divinatórios Estava fascinado Isso aí foi no ano Eu escrevi no ano Montei o meu site No ano de 97 A internet ainda estava começando Estava bem o começo Essa história de biografia Não autorizada Isso aí é coisa da Vita ali Ela que falou que ela ia fazer Uma biografia não autorizada Achei genial Já creio Já peguei O conceito Da biografia Autobiografia não autorizada É Que é um pouco selvagem Isso é bem Vita ali Porque ela é vários personagens Ela tem aquela coisa Deu personagem Mas eu sei que na época Eu tinha muitas Eu estava solteiro E tinha muitas amigas Que eram tarolas Mexiam com horóscopo E era normal Porque foi uma época De eu reencontrar Várias pessoas Que durante o curso Do casamento Nunca mais tinha encontrado Ou não tinha oportunidade De conversar mais E aí estava interessante Aquela fase de solteirice Não tinha azaração Mas tinha Muito papo Eu estava interessado em voltar A ter amigas mulheres Porque às vezes você fica Um tempo casado E pobre de amizades Do sexo oposto Isso aí acontece É normal Isso aí É Faz parte Mas eu sei que essa coisa Do horóscopo É por influência disso aí Mas nunca me liguei muito não Sempre achei que uma coisa São coincidências São formas de ler A realidade Há uma 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 concordância de fase Das coisas As coisas acontecem Simultaneamente Então essa simultaneidade Leva a interpretações Bacanas E há Textos do horóscopo São maravilhosos Pessoal Astrólogos Que são Fantásticos De textos bacanas Do ponto de vista Familiar Que seu pai era médico E Tocava violão Também Meu pai era médico De uma geração De poemas Que a pessoa Entrava na faculdade Para ser um médico Um advogado Então era muito comum O cara estar Nas arcadas Na São Francisco E ser um poeta Ser um Um boêmio Da noite E meu pai Era um Daqueles médicos Boêmicos Que nem Vários colegas Dele Que tinham essa Ele era muito estudioso Muito rigoroso Era um Um Crack O meu pai Mas Ele tinha Esse lado De tocar samba Era amigo Do Paulo Vanzolini Então a minha casa É Sempre frequentada Por Amigos dele Para tocar música Ouvir Isso Tem uma influência direta Assim Sobre os seus Primeiros interesses Musicais Total Total Meu pai Eu sou fruto Do que ele quis ser E que Ele projetou Também Na minha Infância Que ele queria ser músico Meu pai era um grande Violonista Tocava Absurdo De violão Tipo Badenpower Tocava Absurdo Dava banho No violão Mas ele tocava Canhoto Tocava De lermando o rei Mandava ver E aí Ele me pôs Para tocar com ele Também Cavaquinho Bandolinha A gente fazia As duplas Na sala Era uma coisa bacana De uma época Em que a música popular Fazia parte Do costume Das famílias Assim De Todo mundo Tinha Música Dentro de casa De alguma forma Né Agora você A medida que você vai crescer Você vai se interessando Por que artista Especialmente Era esse pessoal Da MPP Ou o elemento Rock E o elemento mais jovem Começa a entrar Na sua vida Também Com o Como Não Quem entrou Lá na raiz Mesmo É a Black Music É o Ray Charles Esse aí Para mim Foi o fundamento Assim É por isso Que eu tenho Uma Uma grande Proximidade Com a Com a música Negra E o pessoal Da Black Music Gosta de mim Talvez porque Fareja Aí tem Aí tem Então já vem Desde menino Uma admiração Muito grande Eu imitava O Ray Charles Descaradamente Usava óculos Óculos Escuros Escuros Bem escuros mesmo Preto mesmo Aquele óculos Armação Grossa Que era fazendo Dando uma de Ray Charles Eu tocava As músicas No No piano E o piano Veio daí também A vontade de tocar piano Veio desse É Eu tava a jeito Meu pai percebeu Que eu tocava bem O bandolinho O cavaquinho E aí Logo comprou Um piano Meu pai tava trabalhando Já na indústria Farmacêutica Então tava começando A viver Uma vida Um pouco mais folgada E tal Como médico Ele dava um duro Muito grande No hospital E dava plantões E não ganhava o suficiente Então ele foi trabalhar Na indústria E aí Comprou Uma casa em Santo Amaro Uma casa boa E aí botou um piano lá E tinha uma professora De piano No bairro Que era a Dona Joanita Que era uma senhora Morava Próximo Ali da Era perto Da Chacraflora Que a gente morava Tinha muitos estrangeiros Ali Inglês Canadense Pessoal que Da Rettondesa E eu estudava piano Comecei a estudar piano Bem cedo Mas eu gostava De tocar as músicas No rádio Então eu tocava As músicas Samba Canção Tudo que Eu sabia tocar Essas coisas Noite do meu bem Eu tocava As canções brasileiras E populares Depois comecei a tocar O Celi Campelo E o Rock O Elves As músicas do Elves A música The Ventures E aí os meus primos Ficavam tudo Papando Pô Esse moleque danado Eu tinha tipo Seis, sete anos E aí na sala Da minha tia Ela tinha uma tia Minha que era Ficou muito rica Tinha uma tia Que ganhou Uma sweepstake De Natal No ano que eu nasci Ela era diretora Do Butantan A dona Jantira Do Amaral Ela foi muito importante Uma médica Diretora do Instituto Butantan E aí ela comprou Uma casa Incrível Aqui na Na rua Suécia Uma casa do Brat Que tomou a NIC Uma super arquitetura linda E a casa tinha um piano Petrofi na sala E só eu tocava Era assim Na família Só que eu que tocava Então quando tinha Qualquer almoço Festa De Natal Páscoa Tudo O Guilherme vai tocar Para nós Aí Todo mundo sentava Ele gante Assim E eu sentava no piano E tocava Todo mundo ficava babando Ali nasceu O Guilherme e a gante Ali nasceu O Guilherme e a gante Então aproveitando a deixa A gente vai ouvir Uma certa canção agora E aí Nós vamos falar Sobre ela Na sequência Tá? Então manda abraço Até a hora